Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Judy Brazuca. Hoje eu vou falar sobre a coisas que eu mais gosto do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou uma polonesa que mora na Inglaterra e eu sou casada com um brasileiro maravilhoso. Eu já fui para o Brasil três vezes e eu aprendi a falar português sozinha. Trabalhei com muitos brasileiros e tenho muitos amigos brasileiros também. Então, eu acho que eu sei mais ou menos o que eu estou falando, porque também tenho muitas experiências como os brasileiros. Eu acho que é bom sempre falar coisas boas para seus amigos, porque eles têm que saber que são pessoas maravilhosas, especialmente no tempo de crise que a gente está vivendo hoje. Então, hoje eu quero falar para vocês o que eu mais gosto do Brasil. Os brasileiros. A primeira coisa que eu mais gosto é a alegria dos brasileiros. brasileiros. Os brasileiros. Vocês são as pessoas mais felizes do mundo. Nunca na minha vida eu vi tantas pessoas animadas como os brasileiros. Todos os brasileiros que eu conheço, que eu conheço, são muito divertidos. e brasileiros. E brasileiros mesmo sabe te mostrar que ama a vida. Eu lembro muito bem quando a primeira vez eu viajei para o Brasil. Eu fiquei chocada como o povo brasileiro sempre tem um sorriso na boca. Sempre é feliz. Eu lembro quando eu e o meu marido fomos num kiosque na praia. E o garçom que nos atendeu estava muito feliz com o trabalho dele. E a felicidade dele era contagiante. Contagiante. Eu gostei muito dessa reação porque aqui na Europa as pessoas são muito tristes. e não tem essa alegria que o povo brasileiro tem. As pessoas aqui não conversam. Não fala oi. Não sorri. Não tem felicidade. Eu acho que as pessoas são muito chatas aqui. Deve ser coisa que não tem sol. Que o tempo está ruim. Não sei. A segunda coisa que eu mais gosto sobre os brasileiros é que vocês não têm vergonha de falar sobre seus corpos e sexo. na Polônia e aqui na Inglaterra as pessoas são muito mais fechados que os brasileiros. Isso vem com muita mais naturalidade para vocês. Eu mesmo sinto bem confortável com os brasileiros e queria que nós poloneses aprendemos isso com vocês. Eu lembro até hoje quando eu estava assistindo TV brasileira a primeira vez. Eu fui chocada do quanto vocês falam de sexo e também mostrar o corpo. Não tenho vergonha de nada. Porque na Polônia a gente tem muita vergonha de conversar sobre coisas íntimas. Especialmente em casa. E por isso quando meu marido me falou que quando ele era criança ele assistia a banheira do Gugu com a sua família todo domingo. Eu fiquei muito chocada e não entendia isso porque na Polônia isso nunca iria passar na televisão. 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 Na Polônia os pais não conversam com as crianças sobre sexo e quando eu era criança não poderia assistir uma cena. Desculpa. Eu poderia assistir uma cena de casal beijando. Tinha que fechar meus olhos. E por isso eu acho que os brasileiros estão muito mais na frente sobre sexualidade que os europeus. A terceira coisa que eu mais gosto sobre os brasileiros é que vocês são muito amigáveis. Todas as vezes que fui ao Brasil eu sempre me senti em casa. Eu me sinto muito bem. Todo mundo me tratou com muito carinho. Muito bem. Nossos amigos sempre levam a gente para vários lugares. Cozinhar comida gostosa para nós. Fazendo churrasco, festas. Na Polônia as pessoas são mais tímidas mas são amigáveis também. Quando nós viajamos para a Polônia meu marido se sente igual que eu no Brasil também. Também a mesa sempre está cheia de comida, bebida. Mas aqui na Inglaterra não tem isso. Eles não são acostumados com essa hospitalidade que nós temos. Também não tem beijo, não tem abraço, não tem nada. Só oi e tchau. A quarta coisa que eu adoro dos brasileiros é o otimismo que vocês têm. Sim, vocês são muito otimistas. Não sei que vocês sabem isso. Eu sei que o Brasil não é só carnaval, praia e festa. Eu sei que vocês têm muitos problemas sociais e econômicos. A verdadeira é que vocês têm esse jeito pra tratar os problemas com muita positividade, com muito otimismo. E acaba dando tudo certo no final pra vocês. Esse que eu adoro de vocês. Os poloneses, por exemplo, são muito negativos. E eu mesmo, eu gosto de reclamar muito. Não estou falando que todos os poloneses, mas tem um monte que são pessimistas mesmo. Eu acho que isso por causa das guerras que a gente já passou e depois pelo comunismo que acabou em 1989. Agora as coisas estão melhorando, mas ainda falta mais positivismo no povo. Os brasileiros sempre vão achar motivos pra serem felizes, pra sorrir. Eu acho que as pessoas que são pobres no Brasil é um bom exemplo pra isso. Porque a vida deles tem muitas dificuldades, mas eles sempre são felizes, sempre têm sorriso na boca. A quinta coisa que eu gosto sobre os brasileiros, vocês são muito patriotas. Isso é uma das coisas que eu valorizo muito nas pessoas. Vocês são muito orgulhosos de serem brasileiros, igual os poloneses que são muito patriotas também. A sexta coisa que eu adoro de vocês é que tudo que vocês fazem, você faz com muita paixão e amor. Não estou falando que os poloneses são frios, mas eu acho que nós somos... Eu acho que não sabemos expressar nossos sentimentos do jeito que são brasileiros. A avó do meu marido sempre me beijava, abraçava e me tratava como se eu fosse a neta dela. Isso falta um pouco nos poloneses e aqui na Inglaterra também. Brasileiros são muito intensos. Pra mim, falta isso nos poloneses. Vocês sabem se expressar. O brasileiro usa muita emoção, grita, chora, abraça, xinga. Isso é muito legal de vocês. Vocês são muito alegres e muito acolhedores. Só isso, gente. Essa é a minha listinha de que eu gosto do Brasil. Que vocês sabem que são vocês. E agora eu espero que vocês tenham gostado da minha listinha. e não tinha problemas de entender o português. Agora, pessoal, é melhor tempo pra vocês deixar um like, escreve um comentário e também se inscreve no meu canal. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.